Apresentando o Picareta de Among Us Fala galera, tudo bem? Aqui fala Matheus Top Gamer com um headset lindaço E galera, hoje eu quero fazer um vídeo novo de Among Us junto com meu irmão Zepherson Fala galera Eu sei que porque eu não tô começando logo do jogo É assim, porque eu tenho alguns avisos O Zepherson não vai ficar aqui junto comigo aqui no meu quarto Ele vai ficar no outro quarto E assim ele vai ficar no outro quarto e eu fico aqui no meu Porque quando que a gente fica junto é meio que estraga o próprio jogo Então ele fica lá e ele não vai falar nada E também quando que ele está morto ou eu, a gente não vai falar nada Então, é porque assim, Among Us, quem tá morto não fala Quem é morto não fala Quem tá morto não fala Então, essas são as regras básicas de Among Us Eu posso inventar uma regra? Não vai olhar o nome do amiguinho Não vai olhar o nome do amiguinho não Em cima do saco Tá bom Então galera, chega de rolação E... Bora para o vídeo Fala galera Bom galera, estamos aqui do jogo Among Us E vocês já podem ver que eu tô com uma qualidade no meu Na minha voz ainda melhor, né Por causa do meu headset Então eu não vou ficando gritando, né Não vou gritar muito E o Zefson está lá do outro 4 É, esse é o meu irmão Zefson aí O Zefson Tá, deixa eu responder uma coisa para ele, né Galera, eu sou o queijinho É o Zefson galera, porque ele é o queijinho, né Queijinho é gostoso Delicioso Todo mundo ama queijinho, não é Galera, eu não sei Eu acho que vai ser uma partida Ou duas partidas Porque Minha memória não é muito boa Então a gente precisa ir estilizar A gente precisa ir rápido É, não vai ter muita coisa aqui Oi galera, tudo bem? Aqui é o Top Gamer Eu, teu, viadão Matheus, fala aí Como você está animada Animada Mano Nossa, cara Nossa Cala Cala Boa Cala a boca Meu Deus O cara quer me estranhar mesmo O cara me estranha Ele acha que eu sou o viado, caramba Meu, agora ele não é mais o queijinho Agora ele é o piratinho, né Ele assistiu One Piece, galera Galera, vocês não sabem Mas Eu acho que todo mundo já sabe One Piece, galera, votou para a Netflix Não, não Votou nada Quer dizer One Piece está na Netflix Uma versão brasileira Dublada Melhor, galera É assim A melhor versão brasileira Cala a boca Você, seu viado Ai Nossa Zé Fessão Que isso, cara Não fala isso no meu vídeo, não A gente já volta já, galera Porque eu acho que deu um Não A gente já volta já Até vir jogadores Suficiente Nossa, galera Já veio muita pessoa Vou deixar privada Agora vai começar em Três Dois Um Vamos começar Do silêncio E quem vão ser? Droga Triumpulante Eu achei que o Iacin Postou nesse vídeo, né Tá bom E daí? Isa Um saiu, né Ninguém Nossa Ele teve o maior medo Pra que ter medo? Nossa, galera É assim Nesse jogo A gente precisa ter A gente não compra A gente não consegue Nem confiar em ninguém Eu tô apostando Que é o meu irmão Zé Fesson Porque Ele tá louco De me matar, galera Porque eu sempre foquei Sempre foquei dele Eu acho que eu já Foi impostor, galera Eu acho que eu já Foi impostor Sei lá Bem Não sei não, galera Eu não vou confiar Nesse viado Um azul Hum A Xô Tá Que é É o Laranja Tá lógico É o laranja Galera Porque É o meu irmão, galera O laranja É o meu irmão Ninguém Porpeto Eu ouvi, galera O Zé Fesson Agora ele tá bravo É sério Eu vou montar dele Porque eu não consigo Laranja Ou skip Sou eu não É o não Pode Me voltar Eu E não T Como é que é Zé Fesson Fala direito Não Writing Não O oficial Você Não é o impostor meu irmão Nossa na próxima partida galera gente não eu não vou votar do meu irmão é claro que não a ele eu não vou deixar que o meu irmão morra né não quero isso ver branco vou do branco tá vou do branco branco vou do branco vou do branco porque ele tem desconfiado galera eu tô se confiando muito dele eu vou votar do branco se não for ele não sou branco é ele ele quem caramba ele quem droga tem três pontos a nossa galera tá próxima partida porque nossa propaganda galera eu não quero mostrar propaganda sai daí sua propaganda inútil eu não quero assistir você bem galera agora agora a gente está meio que é o zé não era o zeferson e eu voltei para nada e eu fui muito egoísta né galera eu eu fui muito egoísta galera eu fui muito egoísta eu voltei do meu irmão para que eu e nossa galera olha aí galera e eu fui impostor e desculpa meu microfone galera e eu não foi impostor eu não posso votar eu não vou matar o meu irmão porque meu deus ele nunca aproveita uma partida nossa ele sendo expulso mas não é só eu que eu voltei galera é várias pessoas que votaram no meu irmão então todos eles têm culpa também sei lá todo mundo tem culpa todo mundo tem culpa mas eu não tenho mais porque eu que comecei a pouco eu comecei tudo então é foi minha culpa então sinto muito aí agora começou vamos começar a partida porque essa foi bem rápida porque a outra demorou para caramba porque duas pessoas da sala é um pouco fofo é um pouco foco e um pouco focante sei lá e postou finalmente mas o zeferson não galera ele ele tá sendo muito maltratado então deixa eu ver ai meu cadê 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 sabotagem porque eles podem resolver em tudo quem que eu posso matar quem que eu posso matar em não 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 esse tá um pouco arriscado Ah Entra, 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 entra Mil, mil Quê Minha partida saiu EU NÃOOoure Não Não Minha partida não NÃO Droga a gente já volta já A Galera Eu não acredito tirar o máximo foi Tirou da partida? Por que tirou da partida? Quem me tirou? Não tirou. Alguém me faltou fora? É hacker. Meu. Meu. Agora votamos. É porque assim, quando quer impostor, sempre tem hacker. Sério, qual é a ideia de alguém colocar hacker da partida, hein? Não, não, esquece, esquece. Hacker fica hackeando o próprio jogo. Meu. Quando que o jogo de impostor sempre tem hacker? O que impostor é puta famoso. Todo mundo... Oh. Não. Não. Oh, caramba. Quatro pat... Oh, quatro pessoal não. Quatro não. Só quatro. Ah, não. Agora acabou. Acabou a partida. Meu, acabou a partida. Qual é a ideia de colocar quatro pessoas aqui, hein? Vou deixar até o Zef sem paz, porque ele vai achar que eu sou impostor, então eu não quero que ele me ache. Eu não sou nem impostor, galera. Bem. Eu preciso ficar mais atento. Nove, seis. Essa foi rápida, galera. Eu sou ruim de digitar. Meu. Vai, não. Até de quatro eu bati. Até de quatro personagens. Até de quatro. Eu morro. Vai cagar. Vai cagar. Tá bom, galera. Eu sou tripulante. Tá bom, galera. Eu sou tripulante. Então eu preciso tomar cuidado de qualquer um que vem atrás de mim. Porque sendo impostor eu não consegui matar ninguém. Então, é. Vamos ir para as primeiras tasks. Não é missões, galera. Essas são tasks. É porque eu fico me confundindo. Porque esse áudio é um pouco ruim. Abre a porta. Ah, não. Meu jogo sim. Meu jogo não. Caramba, meu jogo saiu. Para aqui, o jogo sai. Eu era impostor. Hã? Quem? Eu. Os Efeson eram impostor? Ah, pelo menos eu saí de bolsa, né? E eu saí. Pelo menos eu não fui morto. É, galera. Vamos encerrando por aqui. Esse vídeo foi bem culto. Ah, que demais. Tá bom, galera. Para compensar, eu vou jogar só uma partida pública. Então, vamos ver que tem uma partida boa aqui, né? Porque eu não quero ir com uma partida ruim, horrorosa. E galera, eu... O Zefson, galera. O Zefson vai sair da partida. Então, o Zefson não vai mais jogar. Mas pelo menos foi divertido, né? Para mim foi. Para mim não. Tá bom. Eu saí. Eu só morri. Tá bom, galera. A gente já volta já. Vamos nessa agora. Ah, moleque, eu sou impostor. Aleluia! Tá bom. Eu vou torcer que não tem hacker, porque... Partida que tem hacker? Não aguento, porque partida que tem hacker... Tá, tá. Vamos começar a matar um aqui, porque... Eu não vou ficar nessa partida sem matar ninguém. Eu quero matar alguém aqui. Uma pessoa que não sabe de nada. Quer saber? Vamos encerrando por aqui. Ué? Eu cansei, galera. Eu cansei. E vocês gostaram desse vídeo de verdade? Quer saber? Eu cansei. Cansei. Só tem hacker. Só tem hacker nesse jogo. Só tem hacker sendo impostor. Caramba, eu dei mal... Ah, essa partida foi bosta, caramba. Vou lá, tá. Essa partida foi bosta. Vou lá, pouquinho. Fala sério. Eu nem entrei. Eu nem aguentei. Fala sério. Eu tava dando o maior trabalho. Usar direto a minha... Minha sala privada. Minha sala. Estava cheio de hacker. Caramba. Que legal, né? Que legal. Foi a merda. Ramon Guns. Vai a merda, Ramon Guns. Crie uma continuação. Crie uma atualização que não tem hacker. Não tem hacker. Não tem hacker. Não tem hacker.